Quem trafega de carro pelas ruas de Mococa sabe que tem que tomar muito cuidado para não quebrar o veículo, devido a quantidade de buracos. Eles estão por todo lugar. São buracos pequenos e grandes. Este morador da Secap convive com um buraco na porta de casa que traz muitos transtornos todo dia. Já decorre mais ou menos no começo da chuva. Foi aumentando, aumentando e quando tem as poças d'água, o motorista ou o motociclista não tem a visão do buraco, da profundidade. Então, aí ocorre esse perigo de bater ou cair. Já aconteceu de várias motos, uma pessoa motociclista desviar do buraco e quase cair. Além disso, tem o problema das pedras que estão espalhadas pelas ruas e podem provocar a qualquer momento acidentes. E agora eles estão desviando do buraco, vai chegando perto da guia da calçada. E fora os pedriscos que estão saindo do buraco, espirra na roda do carro e pode pegar a perna de um pedestre. Para desviar dos buracos, o motorista é obrigado a mudar a trajetória e passa bem perto da calçada, colocando a vida dos pedestres em perigo. Ele diz que ainda não reclamou na prefeitura, mas espera uma providência urgente do poder público. Essa parte nós não avisamos ainda não, mas o pessoal da prefeitura tem vindo aqui na praça, tem passado aqui, tem visto esse problema. Como agora essa operação está para buraco, a gente está aguardando o serviço da prefeitura. Nesta outra rua, a situação é ainda pior. Aqui o motorista tem que trafegar em forma de zigue-zague devido à quantidade de buracos. Em muitos deles, a população colocou um pedaço de pau com plástico e papel para chamar a atenção dos condutores. A dona Rosimeire comentou que não se conforma com tantos buracos que tiram o sono de todo mundo. A hora que os caminhões passam, parece que a casa vai cair. De casa faz tempo, já reclamei, já fui pedir para eles consertarem nada. E os carros passam, vira e mexe, está caindo o carro nos buracos. Em casa, daqui a pouco, o carro da garagem não sai, porque está pegando fora a fora, na frente da casa. E assim como todos, espera por uma rua bem pavimentada, livre de tantos buracos. Providência, rápido, não urgente. Assim não dá para ficar? Não, não dá. Está feio, está todo mundo reclamando. Para amenizar o problema, a prefeitura, através do departamento de obras, deu início há 15 dias à operação tapa-buracos. Muitas ruas já recebeu serviço e o motorista trafega sem problemas. Segundo o prefeito Felipe Naufel, a preocupação é grande com a quantidade de buracos que surgiram nos últimos meses em todos os bairros da cidade. A gente viu que a cidade estava toda arrebentada e ainda tem alguns pedaços da cidade que estão com muitos buracos devido às chuvas que a gente passou no mês de março e abril. E agora a prefeitura se organizou, começou o TAP definitivo com as chuvas pararam e a gente tem 900 mil reais para investir nesse tapa-buraco. E ontem nós já começamos uma equipe nova que vai chamar o TAP Rápido. Daqui a pouco vocês vão ter um zap, as pessoas vão poder informar a prefeitura, a gente vai passar para a equipe e a equipe vai lá no lugar e tapa o buraco rapidinho. Ele comentou que o serviço de tapa-buracos vai ser feito em todos os bairros, além das vicinais de São Benedito, de Igarai e São José do Rio Pardo. A gente quis pegar as principais artérias que chegam na cidade, por exemplo, São José do Rio Pardo, onde passa muito estudante, onde muita gente vai trabalhar e vem para a Mococa e vai para São José. A gente já fez o recap todo lá, foi um serviço bem feito. Fizemos agora Igarai também, vamos fazer São Benedito, vamos organizar todas as estradas que ligam até a Mococa. E estão começando o TAP Rápido com a equipe do Renato do Gás e do Iê, que vocês já vão ver na cidade aí também. Cada lugarzinho que tenha um, dois buraquinhos, eles vão estar lá presentes para organizar as coisas. Ele destacou também que a rua Cândido Trilho, que está em condições precárias de uso, vai ser recapiada em breve. A demora é porque existem no local muitas valetas que têm que ser concretadas. Além da Cândido Trilho, a gente tem outras ruas com as prioridades, por exemplo, a Paraná lá, que está um grande buraco que nos resolve há muito tempo. A gente já está fazendo, cotando preços de concreto para poder iniciar essas obras lá. E o asfalto, a semana que vem, já está chegando até lá. E aí